O câncer de rim é uma doença silenciosa e somente 6 a 10% dos pacientes apresentam sintomas. Na maioria das vezes, o paciente descobre o tumor por acaso em um exame de check-up de rotina, por exemplo. O problema é que em mais de 30% dos casos, o tumor já está em estágio avançado nessa fase, que é quando ele começa a se espalhar para outras regiões do corpo. Apesar do tumor renal não ser um dos mais incidentes na população, ele corresponde a cerca de 3% de todos os cânceres, ele exige atenção especial. Por isso, algumas considerações são importantes. Primeiro, ele costuma acometer os pacientes, em sua maioria homens, entre 50 e 70 anos. O diagnóstico precoce, como sempre, aumenta as chances de sucesso no tratamento. Mas como identificar o problema se no começo ele mal dá sinais? A dica nesses casos é ficar atento a qualquer indício, mesmo que pequeno, e relatar ao médico durante a consulta de rotina. Dor lombar que não passa, febre que não desaparece, dificuldade para urinar, sangue na urina. Pacientes hipertensos, fumantes e com histórico de doença na família devem prestar atenção redobrada. O ultrassom abdominal pode ser uma alternativa de exame, já que pode levantar a suspeita de inúmeros problemas e, entre eles, o tumor de rim. A partir daí, a identificação do câncer de rim pode ser feita com a análise de uma amostra de células renais no laboratório, ou então por outros exames de imagem, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Nos últimos anos, o tratamento do câncer renal teve muitos avanços, chegando em terapias inovadoras e promissoras, como a imunoterapia, que pode ser utilizada em combinação com medicações orais. Uma opção segura que proporciona bons resultados quando a doença já está em estágio avançado. Cirurgia, quimioterapia e a terapia-alvo também são opções que devem ser discutidas com o seu médico. Desde que o paciente tenha um outro rim saudável, é inclusive possível seguir a vida tranquilamente e sem necessidade de hemodiálise. Para se informar mais sobre outros tipos de câncer, procure associações como o Oncoguia e o Vencer o Câncer.